Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio e na aula de hoje a gente vai ver os fundamentos para a gente fazer a animação aqui do nosso personagem que a gente fez o RIG na aula passada. Só que antes da gente começar a fazer essa animação, a gente vai precisar definir algumas configurações aqui para que o nosso trabalho seja mais facilitado. Por exemplo, para fazer a animação do personagem aqui, vocês vão perceber que quando eu tento mover algum osso aqui, o tempo de resposta é muito lento. Então, a gente vai precisar fazer alguns ajustes para que a gente consiga animar isso aqui de uma maneira mais responsiva, que o software consiga responder as nossas ações com mais rapidez. Então, a primeira das coisas a se fazer, eu não vou animar nesse modo texturizado, porque eu não quero a textura aqui carregando na minha placa de vídeo, vou animar sempre nessa forma sólida aqui. Além disso, eu vou ligar aqui na aba de render, eu vou ligar a opção Simplify com o número de subdivisões em zero, que o meu Sonic vai ficar mais quadradinho, mas ele vai ficar muito mais leve na hora de animar. Então, isso aqui é importante para a gente fazer a etapa de animação, depois a gente pode só desligar o Simplify e ver o resultado com mais resolução. Além disso, eu acho útil a gente fazer algumas configurações na malha, para a gente não ficar com essa cor cinza aqui. Então, eu vou selecionar a malha do Sonic e vou aqui na seção de materiais, eu vou pegar primeiro o material da cabeça e em vez de modificar as configurações do shader, a gente vai ver que aqui embaixo nós temos a propriedade Viewport Display, que são as cores que esse material vai ocupar na janela 3D. Então, isso aqui não vai ser renderizado, isso aqui é só para a gente ter uma visão na janela 3D. Então, eu vou inclusive copiar essa cor, eu vou copiá-la, colar aqui no corpo também e para o nariz eu vou pegar uma cor preta. Para facilitar, isso aqui ajuda quando a gente tiver, por exemplo, cenários ou outros personagens, a gente pode ter cada um de uma cor. E, por fim, antes de começar a animar, a gente também, é uma boa prática, a gente desligar a propriedade de seleção da malha, para que a gente possa clicar e selecionar apenas os bones e não selecionar a malha. Eu vou só ligar isso aqui, mais uma vez, para a gente ver alguns ajustes que podem ser feitos. Caso a gente perceba que há alguma deformação incorreta acontecendo, a gente pode fazer os ajustes lá no modo de pintura de peso, Weight Painting Mode, como a gente já viu também na aula passada. Mas deixa eu demonstrar aqui, rapidamente, o que a gente pode fazer para corrigir alguns erros. Se durante a etapa de animação a gente perceber, por exemplo, que a distorção aqui da meia está muito grande, o que eu vou fazer é, venho aqui com o RIG selecionado, eu vou na seção Object Data, vou ligar a propriedade In Front e vou ligar também esse terceiro, essa terceira camada aqui, da direita para a esquerda, que ela, opa, vou fazer um CTRL Z, que eu quero pressionar SHIFT e selecioná-la para que a gente veja ela também, não apenas ela, porque ela contém os ossos de deformação. Então, eles é que vão deformar a minha malha. Agora, então, eu vou selecionar aqui a minha malha, primeiro seleciono o bone, SHIFT e seleciono a malha, e agora eu pressiono o CTRL TAB para entrar no modo de Weight Painting. Isso aqui é útil porque agora, olha só, se eu pressionar CTRL e antes de mais nada, eu preciso vir aqui no menu edição, vou ligar essa propriedade Lock Object Modes, que isso aqui vai permitir a gente selecionar ossos e ver o peso correspondente na malha. Isso só é possível quando a gente tem essa propriedade ligada. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser tirar um pouco da influência que esse osso aqui do pé tem sobre a meia, agora eu posso, então, fazer algumas coisas. Eu posso até entrar no Edit Mode e selecionar aqui alguns loops da meia, para que eu possa pintar só essa região. Então, vamos lá, eu quero selecionar essa parte aqui. Então, agora eu volto para cá e vou ligar essa outra propriedade aqui, que vai permitir que a pintura ocorra apenas na região selecionada. Agora, então, eu quero subtrair a influência do pé na meia. Garanto que eu estou no pincel de subtração. F para reduzir o tamanho do pincel. E agora eu pinto essa influência aqui, ó. Eu vou deixar ele modificando apenas a parte de baixo da meia. E vejam que eu tenho aqui o X ligado, que é o espelhamento no eixo X, que vai permitir que essa pintura que eu estou fazendo aqui no lado esquerdo, né, na meia esquerda dele, também seja replicada para a meia do pé direito. Então, agora que eu faço isso aqui, eu posso desmarcar essa opção. E agora, com o CTRL, eu clico no pé, no bônico que controla o pé, para a gente ver o resultado. Então, olha só, ele já não deforma a parte de cima da meia. E a mesma coisa acontece aqui no outro pé. Quando eu estiver satisfeito, então, isso aqui é um trabalho que pode demorar. A gente vai verificar vários ossos para ver se eles estão proporcionando modificações incorretas, né, e fazer essas correções pontualmente. Mas vão me dar por satisfeito. Vou sair aqui, vou entrar no Object Mode, vou desligar o modo de trava dos modos. Agora, no RIG selecionado, eu entro no Pose Mode, vou desmarcar o Infront e desmarcar aqui aquela camada que estava visível, para a gente poder começar a animar, então. Venho aqui, eu vou desligar a propriedade de seleção da minha malha. Vou fazer a mesma coisa com os olhos também, porque agora eu só consigo selecionar ossos. Por mais que eu clique aqui, eu não vou selecionar mais a malha. Então, vou pressionar Ctrl S para salvar a minha cena. Já estou pronto para começar a animar. Então, agora, vamos tentar compreender como funciona o RIG. A gente tem aqui alguns padrões, que eles estão aqui, quando a gente vem no menu de propriedades, cujo atalho é N, né, um Screencast Keys ligado aqui, cujo atalho é N. Então, aqui do lado, a gente tem alguns botões que controlam o comportamento do RIG. Aqui embaixo, nós temos os layers, que são as camadas mesmo, que contém grupos de ossos. Então, nós temos aqui o tronco, ajustes finos do tronco, braço esquerdo no modo IK, direito no modo IK, no modo FK, que está desligado. Ajustes no braço, ajustes finos, a perna no modo IK e FK e ajustes das duas pernas, além do bone root. E quando a gente vê aqui esses modos IK e FK, a gente deve relembrar, então, o que eles fazem. O modo IK, ou Inverse Kinematics, ou Cinemática Inversa, faz com que os ossos da ponta de uma cadeia, ao serem movidos, eles movimentem os ossos que são a base, ou seja, os filhos controlam os pais e mães aqui. Enquanto que no modo FK é o contrário, é o modo normal de funcionamento, então, os pais controlam os filhos. E não existe uma regra única que diga qual é o melhor modo de se animar. É possível conseguir bons resultados dos dois jeitos. Entretanto, há vantagens e desvantagens de cada um deles. Por exemplo, é comum que a gente mantenha membros inferiores, aqueles que estão em contato com o chão, no modo IK. Porque, olha só, quando eu agora movimento o tronco do Sonic, os pés ficam fixos lá embaixo. Entretanto, aqui, as mãos, elas não estão presas em lugar algum. Seria útil a gente mantê-las no modo IK se elas estivessem segurando em alguma coisa, apoiada na parede ou segurando em uma mesa, por exemplo. Isso aqui valeria a pena a gente deixar as mãos ligadas no modo IK. Entretanto, como a gente vai fazer ele andar, ou seja, ele vai girar o tronco de um lado para o outro, seria útil que as mãos seguissem o tronco. Então, a gente pode usar isso aqui no modo FK. Então, eu vou ligar as duas camadas FK, eu vou desligar as camadas IK. E, além disso, a gente precisa, olha só, vir nessa propriedade aqui, IK e FK, mudar para FK. Porque o padrão 0 é IK, a gente vem aqui e põe 1 para ele funcionar no modo FK. Vou fazer isso para os dois braços. E agora, vejam que se eu pressionar R duas vezes aqui no tronco e pedir para girar, os braços dele seguem o tronco. Então, isso aqui vai ser útil para a gente fazer essa animação de um ciclo de caminhada. Além disso, o modo FK, ele é muito bom para a gente controlar arcos de movimento. Olha só, ao girar só o bone do braço, eu controlo esse arco que as mãos fazem. Então, em animação a gente tem muito foco em controlar arcos de movimento. Isso a gente consegue muito mais facilmente com o bones no modo FK. Em contrapartida, no modo IK, isso aqui é mais difícil. Então, por exemplo, eu preciso, para fazer um arco correto aqui da perna dele, eu preciso salvar vários keyframes. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Caso contrário, olha só. Se eu salvo esse keyframe aqui, vou pressionar I e salvar a posição, ou posição e rotação, tanto faz. Se eu avançar alguns frames e fizer isso aqui, olha o que o Blender faz como interpolação. Ele não faz nenhum arco, ele faz uma linha reta. Eu vou selecionar esses keyframes e vou apagá-los. Eu vou pressionar Alt G para redefinir a posição deles. E vejam só como é fácil eu fazer um arco aqui no modo FK. Eu vou colocar a perna no modo FK. Eu vou colocá-la no modo FK. Eu vou colocá-la aqui no modo FK agora. Ótimo. E agora eu consigo... Essa outra perna aqui. Agora eu consigo fazer o seguinte, olha só. Eu pego, ponho a perna aqui, salvo o mesmo keyframe. Avanço alguns frames e ponho ela para cá. Ao fazer isso, eu tenho um ótimo arco de movimento. Isso aqui é um jeito fácil, então, da gente fazer arcos de movimento com o modo FK. Acontece que a gente vai ter que sempre fazer uma avaliação do que é mais importante para a nossa cena ou para cada caso. Eu vou devolver aqui para o modo FK. Vou ligar também a perna no modo FK. E vou devolver tudo aqui para a posição correta. Já está no modo IK, ALT G, ótimo. Porque, no caso aqui, a gente quer que as pernas fiquem fixas no chão. Eu quero que ele ande para frente e a perna fique lá. Então, vale a pena a gente fazer com que as pernas no ciclo de caminhada fiquem em K e os braços em FK. Compreendida essa primeira parte, agora a gente pode começar a animar, tá? É uma longa introdução, mas isso aqui vai ficar natural para vocês à medida que vocês vão fazendo a animação, tá? Eu só preciso explicar realmente o que a gente está fazendo. Mas agora a gente vai compreender o que vai ser o nosso trabalho. A gente pode olhar aqui também na Bob Object Data que nós temos uma sessão chamada Pose Library. Que ela é muito boa para a gente armazenar algumas poses úteis. Por exemplo, as mãos. As mãos, elas são controladas aqui, os dedos, com alguns bones que eu posso movê-los, girá-los ou escaloná-los. E a gente pode, por exemplo, alternar algumas poses, salvá-las nessa biblioteca. Por exemplo, eu quero salvar as mãos fechadas. Então, eu posso vir aqui, vou criar uma nova biblioteca de poses. E eu vou tentar fechar as duas mãos do Sonic. Vou pressionar Alt B aqui para olhar só a mão e para nada mais me atrapalhar. E agora eu vou selecionar esses três bones aqui, vou pressionar S. E vou com cada um deles individualmente, vou pressionar R. E vamos tentar fazer com que a mão dele fique fechada corretamente. Então, aqui inclusive eu vou abri-la um pouquinho, para que essa mão fique mais bem posicionada. E eu vou fazer isso apenas uma vez. Então, eu vou aqui... Modificar essas poses. E quando eu ficar bem satisfeito aqui, eu tenho aqui essa mão fechadinha. Eu tenho... Quando eu tiver certeza que isso aqui está legal. Olha só, a mão está... Razoavelmente bem fechada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui e vou... Salvar uma nova pose, que eu vou chamá-la aqui de mão fechada. Ponto Left. Isso aqui eu sei agora que é a mão fechada. Agora, eu posso pressionar Alt-G, Alt-R e Alt-S. Que toda vez que eu quiser fechar a mão dele agora, eu posso... Então, eu seleciono os bones e clico... Seleciono aqui essa pose e clico nessa lupa. Que ele já vai colocar lá para mim. Então, eu não preciso mais me preocupar em animar essa mão fechada, colocando essas poses aqui todas as vezes. Daí eu posso fazer a mesma coisa lá para a mão direita. E assim por diante, para cada pose que eu achar que ela é útil. Tá? Então... Aqui eu vou... Não vou deixá-la completamente fechada. Então, eu vou pressionar Alt-G, Alt-R e Alt-S. Eu vou... Só deixá-la relaxada um pouquinho. Movimento aqui esses dedos separadamente. Legal. E vou fazer a mesma coisa aqui. Eu estou fazendo independentemente aqui, ó. Porque eu quero... Que... Essa pose não fique exatamente espelhada na hora de fazer a animação. Legal. Então, as duas mãos deles estão um pouquinho mais relaxadas. E agora eu vou demonstrar como a gente fazer... Como a gente vai fazer uma animação simples, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é olhar aqui de lado. Eu vou entrar na visualização aqui de animação, que ela pode ser útil para a gente. E... Vou olhar aqui de lado e vamos fazer, então, um ciclo de caminhada. Esse ciclo, então, a gente vai começar da seguinte forma. Vamos começar com a pose inicial. Então, eu vou colocar aqui o corpo dele um pouquinho para frente. Eu vou pegar uma das pernas dele. E vou fazer a pose de contato. Vou selecionar aqui o calcanhar para girar ele um pouquinho para frente. Talvez, agora aqui, ó. Preciso mover um pouco mais para frente. Então, eu seleciono esses dois aqui e movo eles para frente aqui no eixo Y. Olha só. Agora, no ciclo de caminhada, a gente precisa fazer um giro aqui no eixo Z para que esse quadril vá um pouquinho para frente. E a gente faz agora uma movimentação inversa nos braços. Então, eu vou aproximar esses braços aqui. Eu vou, inclusive, para facilitar a nossa visualização, eu vou desligar... Não, ele já está desligado. Tá, não preciso desligar mais nada, não. Então, agora eu vou pegar esse braço aqui e vou colocá-lo para frente. Então, olhando aqui do outro lado. Eu vou girar esse aqui para frente. Vou girar o tronco também um pouquinho para frente. E vou girar o braço no eixo Y local. Então, pressiono Y duas vezes. E a mão aqui também no eixo X local. E a mesma coisa correspondente aqui para o outro lado. Então, vamos selecionar ela para cá. E temos uma posição aqui. E aqui ele está no momento em que ele vai passar o peso para cá. Então, eu vou movê-lo aqui no eixo X um pouquinho para cá. Ele está fazendo a transposição do peso. Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, quando ele estiver apoiado 100% nessa perna, ele vai estar mais para cá. 100% nessa perna mais para cá. Eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá. E vou deixá-lo só olhando aqui para frente. Agora que eu estou satisfeito, eu seleciono todos os bônus. Eu vou, inclusive, talvez ocultar alguns deles. Eu vou selecionar aqui os dos dedos, pressionar H. E vou selecionar esses extras que eu criei aqui para os espinhos. Vou pressionar H neles também. Para mostrá-los novamente, a gente pressiona ALT, H. Eu estou fazendo isso aqui para a gente ter menos bônus visíveis, para facilitar o nosso trabalho. E agora, então, que eu tenho essa primeira pose, eu vou selecionar todos esses bônus. Vou pressionar I. E vou salvar posição, rotação e escala. Eu vou, inclusive, movê-los aqui para o frame 1. Tem um keyframe lá na frente que eu não quero. Então, agora, olha só. A gente já tem aqui a primeira pose. E se a gente quiser fazer o segundo, a segunda pose, o que a gente vai precisar fazer? Nós precisaremos ter aqui, ó, esse bônus, que ele está providencialmente na posição 0, 0, 0. Ele vai ser útil para a gente fazer outros movimentos. Eu vou fazer ele andando para frente, tá? Não vou fazer ele deslizando, andando no mesmo lugar, porque a gente teria que fazer uma contra-animação para tentar colocar o pé dele fixo. Então, a gente vai aproveitar que ele tenha o modo IK ligado e a gente vai fazer com que os pés dele fiquem presos ao chão. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente pode selecionar ele inteiro, pressionar Ctrl-C para copiar a pose e a gente pode vir aqui na frente e pressionar Ctrl-Shift-V. Olha só, a gente cola essa pose invertida. Eu vou salvar, eu vou trazer o meu cursor 3D aqui para a Dope Sheet e vou pressionar I e escolher All Channels. Olha só o que ele faz. Por conta da nomenclatura dos bônus, então, olha só, esse aqui é o footik.or, né? P, I, K, R, direita. Esse aqui é o P, I, K, L, de esquerda. Como o Blender consegue identificar cada um desses ossos aqui como sendo da direita ou da esquerda, quando a gente copia uma posição e cola invertido, ele vai fazer uma busca por esse nome e vai, então, inverter essa pose. Isso aqui ajuda muito a gente fazer um ciclo de caminhada, por exemplo. Então, a gente tem aqui a primeira parte. Agora, eu vou olhar de lado novamente e a gente precisa do seguinte. Olha só, vejam que esse pé aqui, ele passa a ser o novo pé de contato, que ele estava aqui. Então, a gente vai precisar deslocar agora o Sonic para frente para que esse pé fique em contato, mas só que lá na frente. Para isso, então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui essa posição no eixo Y que ela é a posição final desse pé. Então, olha só, ele está aqui no menos 7. Eu vou copiar essa pose aqui e ao chegar aqui, eu vou colar esse valor. Ele vai estar lá na frente e eu vou salvar aqui, porque agora eu sei que, olha só, é ele lá na frente. E, além disso, agora eu vou fazer o seguinte. Nós temos aqui uma relação entre um pé e outro. E, para movimentar o personagem inteiro, basta eu movimentar esses três bônus, olha só. Já que os braços estão em FK, se eu movimentar os dois pés e o quadril, o personagem vai inteiro para frente. E nós temos uma relação aqui que ela é ele não está visível, anotações. Nós temos aqui uma relação, um triângulo que se faz aqui entre esses esses três ossos. quando eu chegar aqui, eu posso fazer esse mesmo triângulo aqui. Ou seja, eu vou precisar mover essa ponta e essa ponta na mesma distância para que o personagem vá todo para frente. Então, para fazer isso, a gente tem um caminho. Nós temos aqui o nosso cursor 3D, que ele está nessa posição. E agora, a gente vai fazer o seguinte. eu quero colar essa posição aqui aonde o pé dele está. Tá? Então, eu vou devolver isso aqui para zero para a gente ver onde estava. Agora, então, a gente pode fazer o seguinte. Ele chegou aqui, eu posso selecionar essa pose. Deixa eu só confirmar que ele vai estar lá no Z igual a zero também. Isso aqui precisa ser Z igual a zero também. Para que a pose fique correta. O Z igual a zero é a transformação aqui de cima para baixo. Então, eu preciso que o pé dele fique corretamente alinhado ali. Vou até posicionar o quadril melhor. Eu vou copiar essa pose e vou colar invertida. Beleza. eu não salvei, eu tenho que salvar essa pose. Agora, então, eu vou posicionar o meu cursor 3D aqui nesse bone. Então, Shift S cursor para seleção. E agora, o que eu vou fazer Opa, desculpa, eu vou pegar aqui mesmo exatamente. Está certo. E agora, o que eu vou fazer é eu vou mover isso aqui para frente para ele grudar nessa no meu cursor 3D. Então, eu seleciono primeiro aqui a posição final, Shift S cursor para seleção e vou agora selecionar os outros bones. Seleciono eles aqui mantendo o último selecionado o pé e agora que eu venho aqui na frente eu vou fazer o seguinte Shift S agora nós temos aqui a seleção para o cursor mais Keep Offset ou seja, ele vai se eu colocar essa opção aqui não vai dar certo porque ele vai mover os três bones para o mesmo lugar. Mas se eu usar essa opção aqui ele vai manter a distância dos outros bones. Faltou uma última coisa que eu tenho que colocar aqui não o centro da seleção mas o elemento ativo tá? Então seleciono mais uma vez seleciono os três bones mantendo como último bone o pé de contato mantenho aqui elemento ativo pressiono Shift S cursor para seleção Keep Offset pede contato de trás desculpa gente então pela última vez agora sim Keep Offset isso agora a gente pode fazer isso aqui a gente salva a seleção salva salva a pose e agora nós temos a primeira dessas poses e a gente faz a mesma coisa aqui para frente para a gente terminar o ciclo de caminhada Shift S cursor para seleção e agora a gente pode inclusive duplicar essa pose colocá-la para cá eu dupliquei a pose só do pé não era isso que eu quero fazer então eu vou desmarcar isso aqui que eu vejo o meu rig inteiro eu vou duplicar a minha pose inteira a minha primeira pose e agora então nós temos aqui essa posição Shift S cursor para seleção para cá agora a gente vai selecionar tudo essa aqui por último o pé de contato Shift S para cá manter offset ou salvo os canais e agora a gente tem essas poses básicas de contato isso aqui a gente já viu que o Blender nos dá interpolações horrorosas a gente vai precisar agora criar as poses de passagem e para isso a gente vai inclusive fazer aquilo que a gente já viu na pose anterior lá para o Luxo a gente vai desligar a interpolação para todas eu vou selecionar tudo T e constante para que agora a gente tenha apenas essas poses aqui porque a gente vai agora isso aqui é um ciclo inteiro então ele começa com a pose de contato no pé esquerdo pisa no pé direito e depois no pé esquerdo de novo então isso aqui vai ser um ciclo completo de caminhada que a gente vai repetir posteriormente tá então eu vou agora criar uma pose intermediária então aqui a gente pode selecionar o o Sonic e a gente tem aqui o Breakdowner que a gente pode então tentar fazer uma pose média aqui a gente chegou mais ou menos no meio podemos salvar essa pose e agora a gente tenta corrigir isso que o Blender nos deu por exemplo essa pose do pé aqui eu quero que aqui ele já esteja no chão completamente apoiado então vou dar um Alt R aqui ele já vai ficar completamente apoiado no chão talvez eu tenha um outro bone aqui para mexer também esse aqui Alt R nele também que eu quero que ele fique completamente apoiado no chão vou agora tentar modificar essa pose então eu quero que ele fique 100% sobre essa perna então o ponto de gravidade dele vai mover vai ser movido aqui para o eixo X olhando aqui de lado talvez a gente possa fazer com que a perna dele fique um pouquinho para trás ainda e eu vou atualizar essa pose aqui ou então ligar o keyframe automático tá isso aqui cabe a vocês mas então olha só a gente já tem agora aqui uma pose um pouquinho melhor a gente pode inclusive copiar essa pose como um todo vir aqui para o outro lado e CTRL SHIFT V a gente cola ela invertida e só que a gente também precisa levá-la lá para frente então aqui com esse pé no chão aqui a gente SHIFT S cursou para seleção e para cá a gente seleciona novamente os três bones com esse por último selecionado SHIFT S seleção precursor keep offset o contrário é o outro pé então keep offset aqui agora sim e assim por diante agora a gente vai criando novas novos ajustes aqui tá esse aqui não ficou muito legal então vamos tentar corrigir esse erro aqui novamente então cursor para seleção novamente eu errando aqui desculpa mas então é esse pé mesmo então aqui SHIFT S cursor para seleção keep offset é aqui isso então agora nós temos aqui as poses principais eu posso pressionar R aqui para isso aqui são as poses extremas essas aqui são as poses de passagem e agora a gente vai criar como a gente já viu em animação 3D a gente precisa criar muitos breakdowns para que a gente tenha um movimento mais suave então agora a gente vai precisar fazer esses ajustes aqui a todo momento para criar novas poses tá certo então agora eu vou pausar o meu vídeo e vou voltar aqui quando tiver novas poses com a animação mais um pouco mais fluida tá certo e a gente vai encerrar essa primeira parte aqui sobre animação e na aula que vem a gente vai concluir depois disso aqui o ciclo de caminhada bem pessoal então voltando aqui eu vou demonstrar o que eu fiz para chegar nesse ponto tá a gente ainda eu tenho novos ajustes a serem feitos aqui mas eu estou razoavelmente satisfeito para demonstrar para vocês o pensamento empregado aqui nessa animação tá uma das primeiras coisas que vocês devem ter reparado aqui eu já liguei aqui a interpolação eu vou desligá-la então vou selecionar todos os keyframes aqui e vou pressionar T e constante para que a gente volte a ver o personagem aqui sem interpolação e o que eu tentei fazer então foi criar algumas poses que permitissem chegar naquele resultado tá então além das poses de contato que estão aqui em rosa e das de passagem que estão aqui em azul eu criei poucas poses eu criei uma intermediária e algumas poses de correção que permitem me permitiram chegar nesse estágio e para criar essas poses o que eu fiz foi muitas vezes selecionar um bone e colocar o meu cursor da linha do tempo entre uma pose e outra e primeiro acionar aqui o breakdowner que me permite então chegar numa posição intermediária entre essas duas aqui e depois utilizando aqui inclusive o keyframe automático eu fiz ajustes para fazer uma correção mais precisa por fim eu também selecionei alguns bones como por exemplo os bones de ossos de extremidade como mãos cabeça ou mesmo quadril que é o centro de gravidade e os pés eu entrei aqui na aba object data e acionei os motion paths para calcular aqui entre o frame 1 e 30 por exemplo o percurso feito por cada um desses ossos então nós temos aqui o um osso do pé a gente tem a possibilidade de verificar o percurso aqui do quadril e para fazer correções aqui nesses percursos eu vou ligar novamente as curvas de Bézier para que a gente veja o resultado já com interpolação para fazer essas correções eu também entrei via ctrl tab aqui com meu mouse sobre dope sheet para trabalhar sobre os as curvas desses ossos então por exemplo aqui eu estou com o osso do quadril ligado e tenho aqui algumas curvas que elas ainda podem ser refinadas mas por exemplo essa primeira curva aqui ó é a posição no eixo x ou seja aqui ó de um lado para o outro então isso aqui ó isso aqui controla o gingado dele aqui para frente e para trás eu busquei deixar essa curva aqui ó de modo que esse quadril ele fosse de um lado para o outro a partir do ponto de de apoio dele né a partir do pé de apoio então quando o pé de apoio passou a ser esquerdo o quadril veio para a esquerda quando o pé passou a ser o de apoio ao direito o quadril foi para a direita assim como eu também na criação das poses eu tenho a pose de passagem né a pose de contato desculpe a pose de passagem e relembrando aqui Richard Williams eu fiz uma pose down e uma pose up para para ser então antes da pose de passagem eu fiz uma pose de acomodação em que ele se abaixa para sustentar o peso desse passo e depois da pose de passagem ele se lançou para cima para que ele possa dar o próximo passo então verificando isso aqui no bone do quadril a gente pode verificar também aqui o eixo Z olha só no eixo Z nós temos aqui esse movimento que o osso vai para baixo depois ele vai para cima e desce de novo e sobe para descer mais uma vez a gente pode inclusive descer mais um pouquinho aqui para que ele fique exatamente mais próximo do primeiro passo então esse tipo de ajuste aqui é o que a gente vai tentar fazer para chegar nesse resultado como a gente já viu todo o trabalho de animação desde a modelagem ele é sempre um refinamento progressivo então eu não estou satisfeito ainda com essa animação eu estou razoavelmente satisfeito eu vou fazer novos ajustes e na próxima aula eu vou voltar aqui com novos keyframes eu vou demonstrar o resultado e a gente vai ver como vai como a gente pode repetir essa animação para que esse ciclo de caminhada ele se repita ele possa andar indefinidamente para frente sem que a gente precise fazer novos passos a gente só faz um ciclo completo então em que ele começa com uma pose de contato e termina prestes a concluir esse novo contato e na próxima aula a gente vai ver como fazer essa repetição que é um processo de animação não linear certo então eu vou encerrar por aqui para que vocês possam fazer esses refinamentos nas animações de vocês eu também vou fazer isso então reparem aqui que o movimento da cabeça ele é pendular assim como do quadril desse controle aqui dos ombros então ele faz esse movimento aqui se a gente olhar essa curva aqui é a rotação no eixo Z em que ele vai girar aqui no eixo Z para um lado e para o outro para levar os braços para um lado e para o outro assim como o movimento pendular nesse sentido aqui em que ele vai fazer esse gingado de um lado para o outro então a ideia é sempre fazer isso aqui de modo que o ciclo se complete certo então pessoal obrigado até a próxima aula caso haja alguma dúvida podem entrar em contato comigo no fórum do Moodle e a gente se vê na próxima terça-feira obrigado e até lá tchau 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 tchau